A tragédia de Janaúba, no norte do estado, completa hoje três anos. Em 5 de outubro de 2017, um funcionário de uma creche ateou fogo em crianças e tirou a própria vida. 14 pessoas morreram, 10 eram crianças. A Defensoria Pública de Minas Gerais realizou a entrega de doações para famílias das vítimas. A primeira decisão de indenização do caso foi publicada somente na semana passada. Brinquedos e alimentos foram entregues para as famílias. Participaram da arrecadação às comarcas de Belo Horizonte, Curvelo, Janaúba e Montes Claros. A tristeza não se passa fácil. Então, sim, todo 5 de outubro, esse incêndio vem à mente novamente, a dor volta. A gente faz esse evento para poder distrair um pouco, confraternizar e amenizar o vocador. A Defensoria Pública comemora a primeira decisão favorável às vítimas na Justiça. O município de Janaúba foi condenado a pagar indenização por danos morais a Fernando da Conceição Silva, pela perda do filho Juan. A Constituição fala que pelo simples fato do estabelecimento educandário ser um órgão público, isso por si só já gera o dever indenizatório. Só por isso. E a Constituição fala também que pelo simples fato de o ato ter sido praticado por um servidor público que utilizou os exercícios das distribuições para entrar na creche, isso por si só também já atrai a responsabilidade objetiva do município. Hoje as famílias recebem da Prefeitura uma quantia mensal de R$ 500,00 em alguns casos e de R$ 1.000,00 em outros, referente a uma antecipação parcial da indenização. Hoje a Justiça de Janaúba entende que no caso de um pai que perdeu a criança no incêndio, o valor de danos morais de R$ 100.000,00 seria um valor justo. Então hoje a gente tem um parâmetro de indenização, um parâmetro também processual. Por quê? Porque esse mesmo juízo, da primeira vara, julgará as demais ações individuais e julgará também a ação coletiva. E o juiz deixou claro na sentença que o município tem o dever de indenizar. A decisão é de primeira instância, portanto, ainda cabe recurso.